Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Este é um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. É um programa de perguntas e respostas. Então, vocês mandam as perguntas, todas elas que tratem sobre os nossos direitos. E nós responderemos aqui através desses endereços que vocês nos mandam aí. Nós responderemos no ar, mas as perguntas vão chegar através desses endereços. Vocês podem mandar as perguntas pelo nosso e-mail ou então pelo nosso WhatsApp. Esse programa está no ar graças à equipe técnica da TVE que permanentemente trabalha para que a gente, via internet, chegue até a casa de vocês. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, basta que você entre no site da TVE, desculpe, e daí vocês mandam, apertam ali no TVE ao vivo e vão assistir totalmente o programa, completamente o programa durante o tempo em que eles estiveram lá. Vocês podem também assistir à TVE nesses horários, fora desses horários, porque a programação da TVE é excelente. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho um prazer, ele se renova seguidamente aqui. Tem duas pessoas aqui dentro que fazem parte desse programa desde que ele foi criado. Muito pelo contrário, fazem parte antes dele ser criado. Estou me referindo ao doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Como vai, senhor? Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. Estamos bem, sobrevivendo, passando uma fase difícil, uma fase mais tranquila, mas ainda mantendo alguns cuidados e confiando no potencial do ser humano e, principalmente, no potencial desse país, que deveria ser mais proativo, mais convergente e menos confrontante. Lamentavelmente, as pessoas têm uma cultura de achar defeitos e culpados e não achar soluções. Então, eu sempre prego que o Brasil precisa de gente comprometida, que pensa e age coletivamente e que tenha um propósito de fazer convergência de ações de interesse da sociedade. É verdade, doutor Santini. Infelizmente, estamos vivendo um período não muito bom, mas eu tenho certeza que esse período vai melhorar e nós todos festejaremos, abraçando, nos cumprimentando e fazendo as coisas normalmente. A primeira pergunta, doutor Santini, vem aqui de Porto Alegre mesmo, é do Christian. Eu vou explicar que a gente não perde o sobrenome das pessoas, porque Christian deve existir, no mínimo, uns 50 mil aqui em Porto Alegre, mais ou menos. Estou exagerando, mas deve ser isso. Então, o Christian, que fez essa pergunta, sabe quem é e é para ele que nós vamos tratar do assunto nesse exato momento. O Christian diz o seguinte, Mudei de domicílio, no antigo endereço, minha conta da CE vinha por débito em conta corrente. Desautorizei o desconto quando me mudei, até porque já havia outra ligação em meu nome. Estou há mais de um mês ligando para a CE e pedindo que uma segunda via por e-mail, mas eles não enviam. O que devo fazer? Meu receio é enviarem essa conta com juros e multa, sendo que desde o dia do vencimento estou pedindo para enviarem uma segunda via da conta. E daí, doutor Santini? Não, o Christian até que agiu corretamente. Aliás, todos os consumidores, quando não recebem a fatura ou o extrato de qualquer vencimento, do boleto, etc., antes do vencimento, ele deve entrar em contato imediatamente com o fornecedor. O que pode ser problema, apesar que a responsabilidade é do fornecedor, mas eles têm um contrato, muitas vezes, com o correio. E hoje se usa muito, até para a economia do papel e desmatamento, etc., o sistema eletrônico, de mandar a fatura por SMS, por WhatsApp ou por e-mail. Então, o que o Christian fez, e o que me surpreende, a CE atende muito bem, a ouvidoria da CE atende muito bem. Agora, o Christian fez o pedido exatamente no dia do vencimento, para poder pagar dentro do vencimento. Não foi atendido. Então, o correto, ele deve ter um protocolo desse contato com a ouvidoria, ou com a central de atendimento da CE. Então, é o seguinte, Christian, continua tentando falar com a ouvidoria, relata exatamente que você teve essa característica de mudança de endereço e nova conta aí de energia elétrica com a CE, e que você não fez o comunicado e não recebeu. E alega, em tese, eles não vão cobrar, em tese, não vão cobrar nenhuma multa, porque deve ter havido alguma falha aí. E o Christian se pronunciou exatamente no dia do vencimento, ou seja, ele teria ainda tempo a pagar no dia, porque hoje a gente paga tudo online. Então, faça isso aí com a CE, e se eles não derem nenhum procedimento, o Christian pode fazer uma denúncia na GERGES. Isso é importante. E aí eu vou dar um 0800, que aí a GERGES, que fiscaliza a CE, ela vai também fazer uma cobrança no sentido de solução. É o 0800 727 0167. 0800 727 0167. Ouvidoria da GERGES, que a trata especificamente de assunto de energia elétrica. Mas eu acredito que a CE tem bom senso, e ele voltando a falar, e registrando com quem ele falou, a hora que falou, o dia que falou, e o protocolo, ele impede aí de pagar qualquer juro numa fatura vincendo. Antes de fazer a próxima pergunta, eu só quero fazer uma pequena ressalva aqui. O doutor Santini e eu, quando começamos esse programa aqui na TVE, nós tínhamos o cabelo mais ou menos grisário ainda. Não era bem, né? Hoje nós estamos completamente brancos, né? E isso é sinal de que nós temos preocupação, mas temos um cabelo forte que resiste ao tempo. É, o tempo passa, né, Machado? A gente perde alguma coisa, mas ganha muito em outras. Então, a vida é assim mesmo, não é só para o Machado nem para o Santini, é para todos, né? Que bom que a gente está caminhando seguro e firme e tranquilo, e fazendo coisas prazerosas para a sociedade como um todo. Então, isso que é importante. É verdade. Bom, vamos lá para a pergunta da dona Maísa, que mora no bairro Petrópolis, aqui em Porto Alegre. Tem um cartão que não uso e só cobrava um ano e idade. Estava com preguiça de cancelar, pois o sistema dava sempre erro. Ano passado, na greve dos Correios, pararam de entregar com a Covid. E com a Covid sumiu. Nunca mais mandaram, mas sigo percebendo, recebendo a mensagem no celular. Dizendo que não identificaram o pagamento. Verifiquei no Serasa e meu nome está limpo. O que aconteceu? E o que eu posso fazer, doutor Santini? Bom, Maísa, Petrópolis primeiro, me surpreendeu um pouquinho a pergunta, porque se ela tem um cartão e não usa, por que ela paga a anuidade? A pergunta que você faz. Se ela recebeu o cartão sem pedir, ela deveria ter quebrado o cartão e jogado no lixo e deixar acontecer. Ou melhor, complementaria avisando a administradora que recebeu o cartão sem ser solicitado e anulou. Mas ela pagou a anuidade. Então, é o seguinte, se ela pagou a anuidade e ela quer cancelar porque não usa, porque ela imediatamente tem que fazer o que ela já deve ter feito, comunicar ao administrador do cartão, dizendo que pagou a última anuidade e está aqui. E, a partir daquele momento, ela desiste do cartão. É uma deliberação de qualquer uma das partes, mas principalmente o consumidor, não quero mais o cartão, não quero mais essa bandeira e estou cancelando. Registra, isso aí tem protocolo, é obrigado a ser gravado essa ligação. Aquele 0,400 que a gente paga um pouquinho e coisas, todas as administradoras de cartão é pelo 0,400, não tem 0,800. Então, é o seguinte, cancela e que bom que ela não tem nenhuma situação negativa no seu nome, no Serasa e SPC. Então, mas faça novamente, registra isso aí, diz que você pagou a anuidade e, a partir daí, deixa acontecer, não tem risco nenhum futuro. Mas o que chama atenção, por que ela ficou com o cartão e pagou a anuidade se não usava? Pois é. Talvez tenha esquecido, etc. Agora, não quero mais, em qualquer momento a gente cancela. E hoje a gente não paga mais, viu, Maísa? Hoje a gente não paga mais anuidade para cartões. Tem tanta concorrência de administradores de cartões que eles é isento da anuidade. Então, a gente pode fazer ou buscar outro sem anuidade e cancelar a qualquer hora e qualquer tempo. Agora, tem que ficar registrado isso e com protocolo nesse contato telefônico. Doutor Santini, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno e bem rápido intervalo. O nosso intervalo aqui é muito rápido mesmo, é só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito do consumidor. Estou conversando aqui com o doutor Santini, que foi um dos criadores desse programa. E agora me lembro aqui o Cascata, que é o nosso operador de som, que o doutor Santini jogava bola aqui nos fundos do pátio da televisão com o pessoal da televisão. E depois pagava o churrasco. Que coisa boa, doutor Santini. O senhor naquele tempo já fazia o bem para as pessoas aí pagando um churrasquinho amigo. Sim. Tá bom. Vamos lá então. A próxima pergunta é da dona Eliana, que mora em Tramandaí. Contratei uma empresa de alarme que está apresentando várias falhas. Pedi que o serviço fosse cancelado, depois que paguei umas três ou quatro parcelas. Eles querem me cobrar R$ 2.300 pela instalação, mas não tenho condições de pagar. E a dona Eliana, lá de Tramandaí, quer saber o que ela deve fazer, doutor Santini. A Eliana, de Tramandaí, tem dois caminhos. Primeiro, quem é que rompeu com o contrato? Pelo relato da sua pergunta, a empresa instalou um sistema de alarme e apresentou várias falhas, que ela comunicou e não foi superado. Então, houve um rompimento aí do compromisso do fornecedor. Então, a Eliana faz o seguinte, ela pagou já três prestações de quatro. Então, faz o seguinte, denuncia na Procon de Tramandaí, essa empresa que não é idônea, se ela não resolveu e coisa, como é que ela poderia estar cobrando parcelas de uma instalação de um sistema que deveria funcionar e dar garantia de segurança. Não está dando. Então, denuncia aí e também tu pode, denuncia e denuncia a empresa e denuncia o cancelamento do contrato, porque o serviço não está sendo adequado. E a mesma coisa ela pode fazer no Juizado Especial, que eu até recomendo, faça nos dois, porque no Procon fica registrado a empresa como uma empresa com nome negativado. E no Juizado Especial, o juiz tolgado vai decidir. Ela pode, inclusive, pedir dano moral, porque o sistema não funciona. E pede a devolução, inclusive em dobro, porque ela pagou por um serviço que não funciona. E não tem que pagar taxa e manda eles tirarem, inclusive, o sistema instalado. Não tem que ficar com uma coisa que não funciona. E outra, ela não diz os valores das parcelas, mas cobrar R$ 2.300 com um sistema de alarme instalado, não tem. E quem rompeu, isso que é importante, Iliana, quem rompeu com o contrato foi o fornecedor. Se tu tem registrado as reclamações que houve falhas e eles não superaram, tu tem toda a chance aí de sucesso, tanto no Procon quanto no Juizado Especial, que é no fórum aí de Tramandarim. O senhor Genaro mora na cidade de Canoas. Fiz uma solicitação de pagamento de sinistro num determinado banco, um banco grande aqui no Rio Grande do Sul, e pedi que me enviassem dois boletos. Um com o valor negociado pelo seguro para quitação e outro com o valor restante para quitação. Sempre que terminam o prazo para mandarem os boletos, eles apresentam uma desculpa. Dizem que o e-mail anotado está errado ou dizem que a solicitação não foi feita, mas tenho gravados todos os telefonemas que dei para eles. Quando não sabem mais o que dizer, me passam para outro setor. E o seu Genaro lá de Canoas quer saber o que ele faz, doutor Santini. Bom, eu perguntaria ao Genaro aí de Canoas o seguinte, se não tinha outra alternativa de ele fazer pagamento fora do boleto desse banco. Esse banco não prestou serviço, ele prestou um desserviço, então ele tem que denunciar esse banco e relatar isso ao Banco Central. Eu vou passar aqui, Genaro, o Banco Central, você denuncia esse banco para evitar não só superar o teu problema, mas também para evitar que outros tenham o mesmo problema. É o 0800 979 2345. 0800 979 2345. E aí o seguinte, provavelmente os boletos venceram e você não conseguiu pagar porque não tinha o boleto. Então, a pergunta que você faz, você tinha outra ou você tem outra alternativa de fazer o pagamento? De fazer o pagamento fora boleto, por PIX ou alguma coisa, ou depósito em contracorrente, que também vale? Então, combina aí com a tua administradora, e tu tem dois tipos de pagamentos, vê se é possível. Então, supera isso aí e denuncia o banco. E nunca mais entra nesse banco, troca por outro. Hoje os bancos estão oferecendo, aliás, tu pode levar a tua conta sem custo nenhum, fazer a portabilidade para um outro banco. Mas esse banco, em tese, pelo que tu relata, ele te prestou um desserviço. Tu poderia falar com o gerente para entregar esse atendente ou esse gerente de conta que não prestou o serviço que deveria prestar. Então, é isso aí. O Dionísio, aqui de Porto Alegre, quer saber o seguinte. Ao chegar em casa, fui informado pelo porteiro do prédio onde moro que havia uma encomenda em meu nome. Fui até a portaria e verifiquei que se tratava de um produto que não encomendei e que me foi enviado por um site. Liguei para o site e fui informado que eles não eram responsáveis pelo ocorrido e que eu teria que pagar. Caso contrário, meu nome iria para o SPC. Informei que o produto estava à disposição deles na portaria do prédio. Eles podem fazer isso? Pergunta o Dionísio. Não, o Dionísio... Primeiro, o Dionísio agiu corretamente. Ele recebe um produto que ele não solicitou. O que ele fez? Gentilmente e prudentemente, ele avisou o site. O site não pode se recusar. Não interessa quem mandou. Então, o seguinte, agora o alerta o Dionísio é o seguinte. Será que alguém não comprou o nome dele? Está tudo no nome dele, endereço, etc. Ele corre algum risco de alguém estar usando o nome e os dados cadastrais dele. Então, ele tem que ter algum cuidado. Se o Dionísio fez esse contato e tem o registro, se não, faça de novo e pega o protocolo, usa o e-mail desse site e registra isso aí e descansa tranquilamente. Deixa o produto na portaria. Se eles não quiserem retirar, é problema deles. Ah, tem o risco de o meu nome parar no SPC Serasa. Bom, aí sim, aí tu entra com uma ação por dano moral, né? De uma cobrança indevida de um produto que não foi solicitado e que está à disposição. Não tem o que fazer. É isso aí. A pergunta que eu tenho aqui é do Edenilson, que já vi aqui que não é o Edenilson do Internacional nem da Seleção. É o Edenilson lá de Canoas. Boa tarde para você, Edenilson. Minha dúvida é a seguinte. Comprei um colchão modelo ouro spring com cinco anos de garantia. Já foram efetuadas duas trocas por ele afundar. Agora estou tentando fazer a terceira troca pelo mesmo motivo. Quero saber se posso trocar o colchão por outro superior. Eles alegam que não estou fazendo a rotação para o colchão. Mas como eles podem dizer se eles não estão aqui em casa para ver quando faço a rotação? Será que vou ter que gravar para provar para eles? E daí, doutor Santini? Pois é. Edenilson, Canoas, é incrível, né? A história do Edenilson ainda. Olha a marca ouro spring. Quer dizer, deve ser o top dos colchões. Então, é o seguinte, ele fez corretamente. Ele já deveria ter abandonado esse tipo de marca e de colchão porque ele já trocou a segunda vez. Então, ele perdeu a confiança no produto. Ele tem três alternativas. Mais duas do que ele apresentou. Não querer mais o produto porque perdeu a confiança e o problema não foi superado. Teria que esperar 30 dias. Não sei se nesse período teve mais de 30 dias. A partir do 31º ele tem o direito de não querer mais o produto e receber o dinheiro atualizado monetariamente. O segundo, trocar o produto por um preço maior ele pagando a diferença ou um preço menor recebendo a diferença. E o terceiro, ficar com o colchão desde que o fornecedor dê uma compensação financeira que ele não quer. Porque ele quer conforto e sossego para o seu sono. Então, o Dionísio faz o seguinte, vai na loja, eles são obrigados a... Eu não ficaria com nenhum produto dessa loja. Eu partiria a devolução integral do valor já pago e eles recebem o colchão de volta. E comunicaria, Ednilson, o fabricante. Porque o preposto do fabricante, que é o comerciante, não está agindo corretamente. O fabricante talvez venha na sua casa, faça uma avaliação e faz uma compensação de um colchão melhor, superior, sem custo adicional. Até pedindo desculpa. Esse é o procedimento normal. Então, faça isso aí e se o cara quiser complicar, o PROCON de Canoas é muito competente. Aliás, além do PROCON, ele pode ir num juizado especial pedindo devolução do dinheiro atualizado e dano moral, porque ele não teve o conforto que deveria o colchão oferecer. E tem prova que duas vezes foram trocados e o problema continua. Temos aqui a pergunta do Pedro que mora aqui em Porto Alegre. Sou aposentado e verifiquei que estavam descontando do meu benefício mensalmente o valor de R$ 33,00, o que não autorizei. Fui ao banco em que recebo e me informaram que era referente a uma associação de funcionários públicos. Pergunto se posso e como devo cobrar a restituição desses valores, doutor Santini? Pedro, essa pergunta aconteceu comigo. Ele fez corretamente, só que o gerente ou o atendente não agiu de forma completa. O Pedro tem que fazer um documento que o próprio banco tem solicitando toda a devolução dos descontos efetuados na sua conta desde o início até a data atual. Lamentavelmente, valor nominal, mas tudo bem. Se fosse valor corrigido, teria que entrar com uma ação no Juizado Especial. Mas eu fiz isso aí. Faz uma solicitação cancelando o desconto e pedindo a devolução. E aí leva uns 15, 20 dias. Isso é um contrato da associação com o banco. Então, a responsabilidade é do banco. Ele não autorizou desconto na sua conta. Ele faça isso aí e se o banco pode dizer isso aí. Se o banco não agir, Pedro, diz que tu vai denunciar esse banco no Banco Central. E aí eu já dei o número do Banco Central. Ele faz uma denúncia contra o banco que autorizou o desconto sem o consentimento e autorização do titular dessa conta. doutor Santini, tive um prazer que eu já nem sei mais há quantos anos se renova de recebê-lo aqui mais uma vez no programa. A casa do doutor Santini é tão grande que ele nem sabia que tinha janela do lado esquerdo ou do lado direito que a Maria Lúcia teve que perguntar para ele se ele sabia que tinha uma janela do lado esquerdo. Mas tudo bem. Que bom que o doutor Santini está numa residência realmente maravilhosa. Volte sempre doutor Santini. Se as portas aqui estão sempre abertas para o senhor. Obrigado. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui seis horas da tarde eu estarei falando sobre defendendo mais um consumidor em pauta. A todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá. E aí Legenda por Sônia Ruberti